Fala a verdade pra mim, você conhece alguém que tem preguiça? Você conhece alguém preguiçoso? Nesse episódio de hoje eu vou te contar 6 técnicas da psicologia que vão te ajudar a dar um tchau na preguiça. E a sexta dica, ela é simplesmente uau. Lembrou de alguém? Lembrou de alguém aí que é tomado pela preguiça às vezes? Já marque essa pessoa ou pegue o link e compartilhe com ela. Do mais, vamos às 6 estratégias? Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje é o tema que você pediu lá no Instagram. Inclusive não me segue no Insta não, vou deixar aqui o link pra você. Você pode deixar todos os seus pedidos lá. Eu organizo e trago novos temas pra você. Preguiça, como vencer, como dar um basta. Foi um tema muito pedido. Então eu vou trazer pra você aqui, ó, 6 estratégias pra você dar um basta nessa preguiceira. E a estratégia número 1 é você parar de se sabotar. Isso mesmo, preguiça é a autossabotagem. Como assim, Gi? Preguiça é a autossabotagem, tá? É doida? Preguiça é preguiça. Não, não tô doida não. É porque muitas vezes eu, você, falamos pra nós assim. Que eu sou preguiçoso. Nossa, porque hoje eu tô com uma preguiça. E aí você fica afirmando essa frase várias vezes. O seu cérebro aprende por repetição. Se você ficar repetindo, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso, ele vai acreditar. E adivinha? A preguiça vai tomar conta do seu ser. Inclusive, autossabotagem é um tema que eu já falei em outros episódios aqui. Eu vou deixar um card pra você com outros vídeos sugeridos. E se por acaso você é novo nesse canal e busca se desenvolver, aprimorar sua performance, vencer as barreiras, superar seus limites, dá um basta na autossabotagem, você tá no canal certo. Pode se inscrever. Se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube te avisa quando tem vídeo novo no ar. E se você faz parte de um grupo de pessoas que preferem ao invés de vídeo, áudio, eu vou deixar aqui na descrição também os links pros podcasts. Tem pra iPhone e tem pra Android. O que você quiser, clica aí e já instala no seu celular. Estratégia número 2 pra você vencer a preguiça é... Seja inteligente. Tem uma pesquisa da psicologia positiva que diz o seguinte. O que você quer fazer precisa estar apenas 20 segundos de distância de você. Então, por exemplo, vamos imaginar que você acorda de manhã e na noite anterior você falou pra você mesma. Não, porque amanhã eu vou fazer exercício físico, amanhã eu vou na academia. Eu conheço pessoas que... Já falaram isso pra si mesmo. O que é que você precisa fazer? Pra você não ter que acordar no outro dia. E sabe... Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Tá tão friozinho? A pesquisa diz o seguinte. Já durma com a roupa pra você ir pra academia. Roupa limpinha, né minha gente? Mas tudo bem. Porque daí amanhã você acorda e só precisa pôr o seu tênis e está pronto. Se você quer, por exemplo, melhorar a sua técnica de, sei lá, tocar violão. E se o seu violão ficar guardado dentro da capa, dentro do armário, vou dar uma preguiça pra você ir lá pegar o violão. Não, deixa o violão ali do seu lado, no sofá, do lado da sua cama, porque ele está a menos de 20 segundos de você. Então seja inteligente e aplique as técnicas da psicologia positiva pra você dar um basta na preguiça. E se você quer que eu fale mais sobre psicologia positiva e como é que ela pode ajudar na sua vida, deixa aqui nos comentários, hashtag psicologia positiva, que eu volto pra falar pra você. Terceira estratégia, pare de dar comandos negativos pro seu cérebro. Inclusive, esse também é um assunto da psicologia positiva, qual eu sou apaixonada, gente, sou apaixonada pelo que eu faço. Dá pra perceber? Enfim, pare de dar comandos negativos pro seu cérebro, porque, como eu disse anteriormente, o seu cérebro acredita, o seu cérebro aprende por repetição. Então se você fica dizendo pra você mesmo, Eu odeio acordar cedo, eu odeio acordar cedo. Vou falar a verdade pra você. Eu já falei isso pra mim mesma várias vezes. E, meu Deus, que eu odiava acordar cedo. Mas eu parei de dar esse comando pro meu cérebro. E a cada dia que passa, eu acordo mais cedo, com mais disposição física e com humor muito melhor. Então pare de dar comandos negativos. E, ó, já deixa o seu like aqui, porque esse é o quê? Um feedback, um comando super positivo pra esse episódio ajudar a alcançar outras pessoas. Já deixou o like? Deixa. Ah, falando em like, lembrei de mais uma dica. Então, ó, vai ter uma dica bônus pra você no final. Uma dica que vai te ajudar a acordar cedo com um bom humor. Estratégia número 4. Libere serotonina e endorfina. Serotonina e endorfina são dois neurotransmissores da felicidade e do bem-estar. Neurotransmissor é a substância que o seu cérebro, que os seus neurônios liberam e fazem você se sentir mais feliz. A serotonina e a endorfina. Como é que você faz isso? Simplesmente movimente as suas articulações. Quanto mais você movimentar as suas articulações, automaticamente o seu corpo vai liberar a serotonina e endorfina. Eu não sei se você me assiste no Instagram lá, mas de vez em quando eu mostro no Stories dando a doida e eu dançando. Por quê? Sozinha. Mas por quê? Pra liberar a serotonina e endorfina. Eu adoro. Estratégia número 5. Descubra qual é a sua motivação. O nosso cérebro... Nossa, esse vídeo deveria chamar como é que seu cérebro funciona. O nosso cérebro funciona por dor ou prazer. Por que você quer fazer isso? Pra se aproximar de algo prazeroso ou pra se afastar de algo que te causa dor. Quando você é motivado pelo prazer, aumenta as suas chances de entrar em ação e parar de procrastinar e dar um baço na preguiça. Quando o seu cérebro é movido por dor, se o seu prazer imediato for maior do que a dor que você vai afastar, porque ela vai demorar pra chegar, chances são que você vai se auto-sabotar. Então pense, por que eu quero ir à academia? Qual é o porquê? Por que eu quero ter uma alimentação mais saudável? Por que eu quero fazer um curso? Por que eu... Quando você descobre o seu porquê, responda pra você mesmo. Isso é pra me aproximar do prazer ou é pra me afastar da dor? Estratégia número 6. Celebre cada nova conquista. Progresso é igual felicidade. É isso que a gente trabalha dentro da psicologia positiva. Verifique o seu progresso. Pequenos passos, você foi melhorando? Vibre, comemore, celebre, porque isso vai te dar mais energia. Inclusive, não se inscreveu até agora nesse canal? Corre se inscrever, porque o conteúdo aqui é uau. Estratégia bônus. Chegou pra você? Estratégia número 7. Música pra você acordar cedo. Quem é que diz que você precisa acordar estressado com aquele... Pé, pé, pé. Aquele despertador louco na sua orelha. Escolha uma música, coloque seu celular pra despertar, já com uma música que te dá prazer. Se você fizer isso, além de você ter aprendido hoje como libera serotonina e endorfina, você ainda vai liberar dopamina. E é o neurotransmissor do prazer. Então, bora colocar todas essas dicas em prática agora. E aí, quer mais dicas pra acordar cedo? Deixa aqui também acordar cedo que eu volto pra falar mais pra você sobre isso. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!